Fala meus amores, Marcos Carpelli mais uma vez cantando para vocês e fazendo aquele pedido de sempre. Entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, deixe seu comentário, ative as notificações e fica junto com a gente para poder acompanhar todas as novidades, valeu? Mais um rodão, Marcos Carpelli. Isso aí! A minha memória repisa você, tal qual uma tela Sou a chama da vela que quase se apaga com o sopro do ar Se volta ao passado, revira os guardados um tanto inseguro Por saber de verdade que nesse presente você não está Apagam-se as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer E a cada manhã é o futuro incerto que não atrai de volta Ao bater nessa porta que nunca fechou pra você Vem, nem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando Estará dormido Entre os sonhos Entre os sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor Vem, nem que seja em sonho Vem, eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando Estará comigo Entre os sonhos Entre os sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor A hora com paixão É sem ter que beber Essa música é muito brilhante Os violões O Alas Amaral O grande amigo do meu Toca muito As vezes me pego sozinho Pensando em você Me bate a saudade no peito Querendo te ver Eu saio Eu saio entre as multidões Numa rua qualquer Querendo encontrar em seu rosto Uma outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras O mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa Pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você Eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não quis por onde andei Sem você Sem você eu me tornei Caçador de corações É isso aí turma Se você gostou Compartilhe com a galera Siga o nosso canal no YouTube Tamo junto Curte aí Valeu Tamo junto E aí Tchau